Como é que é pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves, prontos para o episódio 25 do GTA V já disse GTA San Andreas, estou a pensar, aliás vocês já sabem, assim que acaba o GTA, trazer para o canal do GTA San Andreas não sei se com o jogo original, de forma original mesmo, ou se sim com o mod, que é aqueles packs HD mas pronto, tirando disso, depois logo se vê, depois eu pergunto se vocês querem que o jogo seja original ou não depois vocês metem aí nos comentários, posto isto, já deixaste o like, já subscreveste, se não subscreveste, subscreve vamos no episódio 25, aliás este é o episódio 25 do GTA, mas temos 24 episódios para trás, tirando este tens aí muito episódio para ver, tens FM se gostas, tens dois episódios do Resident Evil é o demo, mas é Resident Evil na mesma outro é, o remake, quero trazer para o canal também e fazer pelo menos 3 vídeos por dia, normalmente eu faço 3 vídeos por dia, só que agora ainda não comecei a gravar de novo o FM ah, não sabias, vai haver o pedido de desculpas e vais perceber o porquê ahm... mais... estás a encher chorices e depois a breca do cérebro ahm... mais, 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 mais... contava a dizer, trazer 3 vídeos por dia, ou seja, imaginem que estou a trazer FM, GTA e Resident Evil whatever disse Resident Evil, podia dizer X-Man, Marvel, DC é um vídeo de cada jogo por dia, por exemplo, o pessoal ali, quando gravava FM, estava habituado a um episódio do FM por exemplo, por volta das 10 da manhã ahm... eu tenho aqui uma cábula que já tinha posto que era ao meio-dia GTA, às 13 FM às 5, o GTA outra vez, e às 19 FM ahm... só que entretanto... depois não deu para fazer porque nem sempre... há tempo para gravar todos os episódios agora estou a gravar de noite, estou a adiantar episódios porque ainda o que saiu no canal foi o... o episódio 23, está aqui o Trevor, o... manda avião militar abaixo acho que é esse o... o nome, se não é acabei depois por alterar mas isto... é apenas os meus rabiscos com os números dos episódios e eu escrevo conforme vou jogando ou depois de jogar o episódio, eu escrevo só mesmo para ter uma ideia vamos continuar... eu posso continuar a falar e a jogar acho que nisso vocês têm total razão eu acho que nisso vocês têm total razão vamos fazer o quê aqui vamos passar para o Franklin é... o que ele estava a dizer é... eu faço os episódios durante a noite pronto para quem não sabe eu tenho filhos nos casos filhos e não dá para estar sempre a jogar quando quer e bem me apetece sempre a comer este Franklin também se cabe a d'á-lo vamos ali ao Jumbo ao continente buscar ali uma comida como deve ser ao Franklin agora está sempre... vamos trocar de roupa ao animal porque isto está complicado isto parece um sem-abrigo coitadinho trazer ali uma roupa aí de jeito muito para o chaval agora perdi-me isto é normal estou a ser youtuber há coisa de uma semana e pouco duas semanas isto tem que dar tempo isto não... não nasce connosco do dia para a noite trazer ali uma roupa bacana pode ser esta agora vamos meter aí Deus Augusto Sol trazer um chapéuzinho uma barreta para trás ou para frente a gente já vai ver ah sim sim está fixe ah ah perdi-me vou mexer por este lado ah 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 para quem não sabe o Boyca gosta muito de andar com a roda da frente no ar ah é para ir servir as matas não é? fazer os cavalinhos ah bacana-se ah ah eu gravo durante a noite porque pronto tenho duas filhas e e quem é pai ou ou tem irmãos mais novos compreende há barulho por todo o lado não tenho uma casa enorme eu tenho não amanda de santa nós nos reuniamos em casa oh ah ah eu sei eu sei que você e meu marido e Trevor Phillips eu não sei o que você está indo ao do mas eu posso fazer uma boa ideia tem algumas coisas estranhas acontecendo é ele ok eu não acho que ok é a palavra é o correto mas ele está vivo você deve chamar ele aprecia isso eu não quero falar com ele Eu só queria saber que ele não estava morto em algum lugar. Obrigada. Não diga-lhe que eu lhe chamo. Ok. Mas olha, ele não está fazendo muito bem sem a sua família. Com mais facilidade. Elas dormem a sexta, como é óbvio, não é? Mas nunca é muito tempo e o episódio... Um episódio se tiver quase uma hora, se elas dormirem duas horas ou três horas, dá para gravar aqui. Dois episódios e pouco. E por exemplo, podia tentar... Falta tipo meia hora, mas a gente nunca sabe quando é que é que me diz que vou acordar. Então eu acabo sempre por... Pronto, tenho mais tempo. Durante a noite. Vou fazendo uns vídeos durante a noite. E assim todos nós ficamos contentes. Desde que tenha episódios a mais... Olha aí. Já passei. Dá sempre para fazer uns vídeos à bacana para vocês. Eu sou eu, cara. Onde estamos? Nós estamos em Enzo Benelli. O cara do Mafia que se tornou um desenvolvedor de real estate. Ele se derrubou o caminho ao meio das contratos de construção em Los Santos. Extorsão, matéria, trabalhador de trabalho, etc. Não há um trabalhador de construção em cidade ganha um emprego de trabalho agora. E o desenvolvimento de Gold Coast está chegando a subir. E deixe-me pensar, você tem um interesse em Gold Coast, certo? Ninguém acha que você tinha feito isso antes. Apenas ao telefone do Benelli, ele está no site de construção em São Paulo. Está feito. Um pequeno problema. A minha coroa se desculpa. Benelli está esperando um golpe. Veja-se e vá equipado. Ele vai ter muito músculo. Que vá até o canteiro de obras. Então, mas o Franklin não tem dinheiro suficiente. Ainda vai ser empreiteiro agora. Ai ai. 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 Tu não tem nada? Como é o que o teu problema senhor? Ui. Já sei. Hum. Eu vou ficar daqui ao copo. K communicate bunu has vitalé. Tô luno da façao seu trabalho! Ok. Vamos só aqui. Muito急. Rápido. Esta missão é complicada, então a gente vai buscar um colete rápido. Pouco barulho. É divertido, não me desculpe, mas eu vou deixar. Estava perguntando se você iria voltar de novo. Estou ouvindo você e aqueles dois amigos de vocês banterando de volta e de volta, foi tão legal. Foi como eu estava em um filme ou um vídeo de música ou algo. Mano, o que você está falando? Eu amo o Hip Hop. PG Jackson, MC Clip. Isso não é real Hip Hop. Está bem, mas é calado. O que é? Está mais acoladinho também. E agora? Também me está a burro ao bairro. Vale que eles não fojam. Gente entra por aqui. Começas a afetar aquele ladinho. Não me digas que ele tem uma arma. Que que é? Onde está o Enzo? Não me diga. Onde está todo mundo? Deve os outros um pouco de me. Deve ir. Deve ir. Deve ir. Deve ir. Deve. 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 Mostrat Laman. Onde é ele? Eu vou jogar todos vocês fãs se eu quiser. Onde é ele? Não! Onde é ele? Ah! 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 Isso mesmo que eu não queria. E aí está mesmo a fazer o wall wall. O que vou chegar é lá sem o colete. Não serviu de nada. Pô vocês tem uma pontaria. Onde estão eles? Estão! Quando é cenas mais tensas é complicado um homem falar Se vocês soubessem as vezes que eu demorei para passar isto Bebam água, já era bom agora, por causa do que a vida ainda é melhor Ele está aqui! Eu não estou jogando aqui, onde é Benelli? Tu não tens? Ah, tens! Estou a seguir sempre melhor Deixa-me ficar sossegado Como é que ele até chegou aqui? Estou deixando ele! Estou terminando por aqui! Eu sei que está aqui gente Quem é que é o primeiro a levantar-se? Você vai morrer, vai morrer, vai morrer Viu o homem aqui lá em baixo Não foi? E o homem caiu lá em baixo Sacode! Isto devia dar a maneira era de um gajo ter vida não? Isto agora aqui em cima é complicado Oh, meu Deus! Oh, sim! Por acaso nunca tinha visto aquele ali em cima Ele devia ter deschido ao meu pedacinho Ih, caraças! Trovadas nunca é bom! Então, já está? Era só isto? Era só isto? E tenho um medo que me pele Eu agora também tenho paraquedas Mas... Sobe isto! Sobe isto! E... Eu não tenho vertigens que eu saiba Mas... Nunca é bom soltar ali Tudo isto Não devia ter já acabado a missão Mandei tudo abaixo Podia saltar? Podia! Mas não era a mesma coisa Eu saí, mas agora onde é que eu deixei a minha moto? Ah, está aqui Eu sei Eu sei O boi aqui do cavalinho Enquanto não se espatarem e a perder uma missão à pala disto Não descanse BEM UUUUUM UUUUM UUUUM Do... do... do Trevor Vamos ver como é que ele... Então mano... Com Miquel... Carreira Eu não vou deixar de trazer GTA enquanto não acabar Isto é sempre um bombar Está a chover e tu andas aí vestido assim Ainda te vou errapar esse cabelo Não sei quando me eu vou Epá Olá IT Guy, o que é isso mano? Olha, eu sei que você ainda não está fixando computadores para um dia Quando você vai colocar algum trabalho no meu caminho? Ei, se você escreve para um projeto eu vou estar em contato, ok? Ok, mas não esqueça de mim O que é isso? Ei, mas esse Michael também é gandachivo Mas agora já toda a gente sabe que andas nessa vida Depois não queres ser caçado Mas gandachivo É que nem para ti és bom Então... Agora se queres não ficar com o carro também É por causa disso vou passar mesmo por aqui Oh parfa... Atare! Estão a estudar que é chego Uma vez as coisas a tua frente e as outras é que são Filhos dessa coisa aí Cuidado aqui E está aqui chover Para catarinhos Para caraça mesmo O que é que vem daí? Dessa cabecinha louca Que é a cabecinha do Trevor O que é que vem dessa cabaça? A cabecinha Ele não é tão ruim Bem, ok, ele é muito ruim Mas ele tem uma parte sensível Oh, sim, ele é muito sensível Quando ele fica com os sentimentos, ele é devastado Então, qual é a sua história? Eu não tenho uma história Eu sou um pensador independente Living aqui, longe do homem Do que eu posso dizer, você é como um atleta de high school Living off of old glories Você já era capaz de administrar o calor E agora, você está preocupada Se os seus alunos estão ficando escutados? Qualquer coisa que vem da sua boca Você vai aprender tudo sobre a minha pastoração Você entende? Absolutamente, senhor Isso surgiu errado, tudo errado Diga o Trevor Que o treino mensal está passando Que treino mensal? O treino mensal Onde vocês dois foram? Ficando um ar fresco Falando de coisas maravilhosas Sim, eu ouço que o syndrome de Stockholm É o primeiro tempo do ano Espera, veja sobre isso Sempre foi um sonho de nós Um sonho de sonhos Um sonho de sonhos De volta na cidade, garoto Sim Isso deve ser muito bom Jesus Ah Man, nós já falamos sobre isso Hygiene antes, mano Eu convido você para minha casa É como morrer com um Ficando um buraco Estão debaixo Estão debaixo da canhão Estão em contato com os headsets Só para melhorar Não te Golf� Assim, você não sabe Só para devemos dar umabeltava para Tobler Pegar um barco E comprar alguns bo 희� geliyor Isto é o tamanho dele Isso é rápido Ah, o termo logístico de Trevor Phillips Estão calados? Trio! 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 Mike! Oh, sim! Outra coisa para sua lista de compra! Precisamos de algumas bombas! Ok! Eu vou pegá-las quando eu estiver no trailer! No trailer? Onde você está? Temos trabalho para fazer! Sim, sim, eu sei! É por isso que estou mudando! Ah, mudando? O que você se tornou? Tchaga 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 tchaga! Eu não consigo ler ali... E vão ferrar... Subindo no trem! Subindo no trem, só estou pelo outro lado, não é? Não consigo ler! Espendo no trem, não é? Não precisa acontecer400m E aí, mesmo ao lado, mesmo que está a burro. Como estava a dizer, eu não estava a conseguir ler por causa da câmara. Síndrome de Estocolmo, imaginem, vocês raptam uma pessoa E essa pessoa, apaixona-se por vocês. Vocês sentem-lhes super bom. É quando a vacana que é raptada, aí ao mesmo lado. Oh, 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 está mudando. O que... O que você se tornou? Stoppa essa chuva! Não deixe-me sem mim! Tenho que fazer agora, a segunda. Ei, não está a burro com o boy. Estás ali e se faz. O que vale é que as motos do Motocross fazem muita coisa. Ah, estava a paz, estava a paz. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora que fico de outra vez. Fardido no mato. Stoppa isso, rapaz! Está complicado de acertar no bacana. Mas a gente tem que conseguir. Eu acho que se a gente fez com um boy da velocidade. Acho que até dava para o celular por aqui. Não deixe-me sem isso! Mike, oh sim, outra coisa para a sua lista de compra. Precisamos de algumas bombas. Ok. Vou pegar-lhe quando estou no tráiler. No tráiler? Onde você está? Temos trabalho para fazer. Sim, sim, eu sei. É por isso que estou sendo mudado. Uau! Estar sendo mudado? O que você se tornou? Eu tenho que fazer isso! Segura-lhe! Tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga! Tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-t Era giro. A gente agora não conseguiu escalar a frente. Ainda lá não podes cair. Ai ai. Mas já podes tirar esse capacete. Sim. Que não se sepa, mas andando escuro. Nós fomos retornados. Em! Em! Eu não estou longe. Você está debaixo da ponte. Aproquece a ponte agora. Estou voando para a ponte. Vou acelerar com tudo na ponte. Vou mandar isso de baixo. Estou voando para a ponte. Vou mandar para a ponte. Você percebe? Já não me lembro. Já passei o jogo duas vezes. Mas há partes que não me lembro. Não sei se pode fazer alguma coisa. Já não me lembro. Já não me lembro. Fica essa porra. beijão agora. Porque começa a ponte com fogo. Vou parar. Fim. 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 Se eu fosse um canibal de velocidade, o que iria abrir um trem para destruir? Não seja inteligente, encontre a luta! O nosso momento de julgamento está chegando rápido! Os caras estão feitas, Mikey! Abre o carro de velocidade! Contenor, venha! Você tem que pegar o contenor! Contenor! Há tanto que esse velho sangue pode levar! Você tem que pegar as portas? Contenor! Contenor! Agora, coloque a sua cabeça lá, Mikey! Eu vou ser rápido como eu posso. Eu tenho que procurar uma operação de salvagem aqui. Estou a maisxo aqui! Os marcos do marco vão aqui, mano! O quanto mais você vai descer, mais matame que eu vou matar! Certo de mim, cara! Eu estou procurando! Apenas o scoar e saia fora daquilo! Eu só estou à procura do bacana! Eu não posso fazer de mal com esse pedaço de morte no topo de mim! Vá lá, maluco! Não! Vamos lá, maluco! Apenas os jogadores com ele antes de encontrar-me! Uhul! Tenho um dos bastidores! Não podemos ficar por aqui! Vamos mover-lo! Os snipers estão abaixo, então não deixe isso te guardar! Agora o regiamento de paraquedas se levanta! Agora vêm lá bacanas paraquedas! Vamos, vamos, vamos sair daqui! Eu posso te dizer que estou procurando, ou eu posso realmente procurar! Não pode ser tão difícil encontrar o tesouro no treino mágico! Tenha-me cobrado, isso leva tempo! Apenas os jogadores, estamos prontos para ir! Finalmente! Vamos! Todos os jogadores! Vamos, vamos! Descubra as rapides, se por favor! É! Também sabes conduzir tão bem quanto a minha tia! Ui! Mas sério é que ainda vou ter que levar com mais? Nós temos dois em nós! Nature! Você está certo! É uma coisa bonita! Não há nada natural nisso! Nada! Mas posso dizer que nunca mais... Não há nada natural! Não há nada natural! Isso daqui hundreds de carros! O que é que é que é isso que eu faço? Eu esqueci de dizer, nice outfit! E por nice, eu quero dizer lame! E o carro já ficou para trás Mas ainda vem mais Temos um pássaro na nossa cabeça! Get out of that one! Estão se sentindo vivo? Juiz que está pulando as suas glândulas Minhas glândulas estão bem Sem os treinamentos, Esplodindo helicópteros e voos Mais alguma coisa para a gente? Oh, sacode! Baixa um pouco? Vamos! Precisamos chegar na terra! Pegue-a abaixo da costa! Desta parte eu lembro, mas é do GTA online Oh! Mano! Você foi difícil para a sua vida! Pegue-a abaixo! Quanto você acha que você faz por uma morta semelhante? Um pouco de nickels? Os tempos são difíceis! Há sido desde que nós colocamos você na terra! Ei, você teve suas salvações! Isso eu não consegui acessar Porque você ganhou as identidades! Você sabe que não havia nada para a defesa de Brad Ron organizou um transporte para nós! Vamos lá Vamos lá Ah! Ela foi em casa, não? Porque da sua espírito independente! Ei, 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 ei! Ei, antes de ir, me mostra a luta! Ah! Tá bom. Perfeito para o que? Para o que fazer com o psíquico mexicano. Nós dê-lo isso, e você enda sua relação com a pequena senhora. Talvez não vamos ser Thedman em Los Santos. Eu não vejo que é a cidade de Silicon City novamente. Vai muito tarde. Mas isso é meu trabalho, não seu nome. Não seu trabalho. Deixar as coisas com os mexicanos para começar. Meu trabalho? Meu trabalho? Deixe seu próprio trabalho! Espera! Você me dê esse caso, eu vou te dar algo maior. O que? Você e o depósito. Não pode ser feito. Eu nunca disse impossível. Só que é muito difícil. Verde suicídio? Essa linha que você tem medo de cruzar? Vamos, T. Você se lembra dos sonhos? Um par de filhos pegando trabalhos. Um grande. Eu sei que era louco então. Mas você e eu, juntos. Com Lester e Franklin. Podemos fazer isso, T. Isso não é mais um sonho. Não é mais um sonho. Você mantém o caso. F***-me. Ok? Ok. Aqui. Mantém essa coisa maluco. E você pode mantém a Patricia também. Ok? Porque eu respeito essa senhora e eu não vou lhe dar. Obrigado. Lembre-me. Lembre-me. Eu vou manter o meu olho na você. Todos os pontos. Ok? E se esse cara... F***-me lhe mais uma vez. Eu não sei o que eu vou fazer. Sim, Trevor. Nós todos sabemos que você não é o tipo de marion. Mas... É ótimo estar de volta em business. Vamos lá. O grande! O grande! O grande! Não é? Tu deixas ele ir com aquele carro. E tu depois vais assim. Isto que carocha. Para quem está a seguir isto desde o início sabe que eu acho que o Trevor... Pá... É melhor que CJ. CJ e a senhora do GTA. Sena Ness. Olá! Talley está na linha também. Ei, Trev. Tudo bem. Eu preciso da sua equipe lá no Cape Catfish. Estamos indo para a planta de armas química. Não, não, não. Eu só dei algo a Lester. Eu preciso lidar com alguma coisa. Voltar ao Los Santos. Só... Dê-me uma semana. Temos o equipamento com o seu Palito. O Gangbanger já está no caminho. A janela está aberta, meu amigo. E você está saindo de fora. Caramba! Caramba! Los Santos não vai a qualquer lugar, amigo. Bem... Vamos gravar. Não estamos muito longe. Vamos lá dar um tirinho. Vamos gravar e... Epa! 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 O que é que eu fiz? Não quer dizer estar a parar abaixo. Calma! Não tem ninguém atrás. Para que é que eles não estão-te disparando? Fiz-lhes alguma aula aqui? Epa! Eu também não percebo porque é que me mandaram neste caminho. Também vêm para aqui da Aqueca. Ah, vocês gostam de Karaté Lindo-chan. Já vos estou a perceber. Karaté Lindo-chan é com vocês. Eu sei aonde é que este caminho vai dar, mas aí... Mandarem-me para aqui. Este carro para a Guerra das Estrelas era fixe. Parece-me sempre em pé. Está lá a banda mas não cai. Vamos dar o nosso save. Fantástico. Então amigo. Asparo. Vamos dar aquele nosso save brutal hoje. Só da frente. Só as trovas. Estou bacana com a festa, é isso? Vamos. 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 Ah. Tinha. Vamos andar à porta à frente. A Monhez por todo lado. Olé. Eu tenho olhos no objetivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se gostaste dá o like Subscreve-se na subscrito Compartilha com os teus amigos Daqui com vocês foi Ruben Alves Boica Aquele abraço Fui Obrigado Haha